Bem-vindo ao canal do Colecionador para novas aquisições de setembro, começando com Marvel Homem-Aranha, Aranha Guedon, que é a continuação aí do Aranha-Verso, pra quem fazia aquela mensal, lembra galera? Então, eu não coleciono a mensal do Homem-Aranha, mas o Aranha-Verso eu coleciono, ó, já tem até o Homem-Aranha do jogo do Playstation, aliás, um dos melhores Hot Toys já feitos, o pessoal, assim, elogia muito. X-Men, o casamento aqui de Colossus, e Kit Pryde. O Retorno de Wolverine, número 5. Batman, lenda do Cavaleiro das Trevas, por Ark Goldwyn. Adoro esse uniforme aqui, já falei até nos meus vídeos do Batman, azul e cinza, eu acho que ele poderia ser adaptado até de maneira muito legal pro cinema. Um pouco mais escuro, apenas, né? Espada Selvagem de Conan, número 2. Aqui realmente começa com a publicação da Espada Selvagem original. Inclusive, já vi que gente, gente falando que deixou de comprar porque é preto e branco, galera, não tem um preconceito. Eu tinha esse preconceito contra o Tex. E, nossa, as histórias são fantásticas, assim, vai chegar um momento que você nem lembra mais que é preto e branco. É sério. É superior a histórias coloridas. Sim, é superior. Slendank, não a todas, né, galera? Estou falando. É superior a muitas das histórias coloridas de outras publicações. Slendank 18. Isso aqui podia virar mensal e acabar logo, né? Está na reta final, falta mais sete números. Mas é o que eu digo, Panini, galera, as publicações da Panini, Gibi, não é pra leitor, sabe? É pra colecionador mesmo, porque não que eu não leia, é claro que eu leia, mas o que eu quero dizer é que se você for depender pra ler, você só passa raiva, porque é muito demorado. Aí, quando chega a próxima edição, você, às vezes, já foi dois, três meses, você não lembra mais direito o que aconteceu na edição passada, você entende o que eu quero dizer? Então, eu estou fazendo assim, eu estou pegando até mais ou menos, né, um número avançado, e aí eu começo a ler, porque aí lê tudo de uma vez, é melhor, mais fácil, mais rápido, você não passa raiva e ainda entende melhor a história, tá? Isso daí, galera, essas são as aquisições do dia. Até o próximo vídeo, né? Fui.